Música Meu nome é Zeynab Mohamed Salman, nasci dia 21 de março de 1980, no Líbano. Meu pai se chama Mohamed Ali Salman, ele é coronel do exército, aposentado há um ano. A minha mãe se chama Rachid e ela é dona de casa, não pratica nenhuma função. Como meu pai, como ele era uma pessoa que viajava muito, tinha a cabeça bem mais aberta, eu digo que meu pai é meu herói, ele além de amigo, ele é super protetor, é um paizão mesmo. Não tem que nem meu pai, é uma pessoa maravilhosa, ele é perfeito. Eu acredito na perfeição porque eu acho que meu pai é perfeito. Agora com a minha mãe, ela mais rígida, mais tradicional, eu já tinha um receio de chegar e conversar. Tinha intimidade mais com meu pai mesmo. Eu nasci bem na época da guerra entre o Líbano e Israel. Até os 5, 6 anos eu não lembro de muita coisa. Depois eu lembro até os meus 10 anos, era se a gente vivia mais fugindo do que em casa. Era aquela coisa de guerra, sempre uma bomba aqui, uma bomba ali. Meu pai trabalhava no exército, era mais aquela coisa de tensão mesmo. Então não foi uma infância tão boa. Às vezes a gente ia na escola, no meio da aula, aí vinha os aviões, vai, sai todo mundo correndo. Não sei o que, via mais embaixo da terra do que na própria casa. Foi uma coisa muito triste, uma coisa que nem gostaria de lembrar, mas se boa. Dos 10 anos para depois, foi uma coisa normal, porque aí a guerra parou. Depois foi legal, dava pelo menos para a gente sair na rua para brincar. Tanto que eu, até hoje, me sinto mais criança do que devia ser. Eu devia ser mais mulher, mais adolescente, no mínimo. Eu me sinto mais criança porque eu vivo mais agora a minha infância do que antes. Acho que até foi bom, porque a gente cresceu bem mais forte, está bem mais responsável. Meu marido atualmente, ele chama Hassan. No começo eu não me dava muito bem com ele. Aí depois a gente começou a se dar melhor. Aí que eu me apaixonei por ele, ele por mim. Me pediu em casamento. Eu vim para cá em setembro de 94. Casada já. Foi muito difícil, porque acho que eu vi no momento, na adolescência, foi a fase que eu mais precisava dos pais, né? Um momento de depressão para mim. Então, toda hora que eu ficava triste, falava, não, vou voltar amanhã, vou voltar, vou voltar. Mas eu escolhi isso para mim. Então eu tinha que me adaptar à situação que eu criei. Meu sonho? Morar no Líbano com o meu marido. Eu luto, assim, com todas as minhas forças, tudo que eu tenho de força, acho que eu luto com isso para poder morar no Líbano. E aí E aí E aí Obrigado.